Meu Deus, o que pode ser agora? Toda vez que a minha amiga é dessa forma, com essa vozinha de choro, eu já fico com medo, sabe? Ai, gente, eu não sei. Gente, é o que agora? A merda, a porta da merda. Parece que tá tudo normal aqui. Será que tem alguém aqui? A Ana me pediu pra vir aqui e parece que não tem ninguém. Ó, essa daqui é a câmera que o João colocou aqui. Ele instalou aqui pra ver tudo que tá acontecendo aqui na casa. Só que tem um problema. Elas conseguiram desinstalar, não sei quem, mas essa câmera não tá pegando mais. Ana? Ana? O que é isso, Ana? O que é isso? Tá louca? Eu não sei. Por que você tá segurando o cigarro, meu amor? Eu não sei, tava lá na sacada. Na sacada? Eu fui ver o que que era. Meu Deus, isso daqui é coisa ruim. Ó, não é bom isso. Não é bom, não é bom. Olha isso. Olha só a imagem da pessoa. Doente. Isso daqui não faz bem, meu amor. Não faz bem. Mas, pera, me conta uma coisa. De quem que é isso aí? Não sei. Mas eu sei que a vovó e a mamãe tão brigando muito. Elas tão brigando muito? É, porque eu acho que a vovó tá fumando. Ai, eu não acredito, Ana. Eu não acredito que a vó tá fumando. Ai, Jesus. Não é a primeira vez que eu imagino que ela tá fumando. Oh, meu amor, desculpa, desculpa. Eu tô tão nervosa com tudo isso. E não é a primeira vez, sabe? Que eu vejo. Depois que a avó começou a namorar aquele cara, ela começou a fumar, eu acho. Aquele vape? Sim. Acabou. Não, o quê? O vape? O que que é isso? Como assim você sabe disso? Eu tava na bolsa dela, mas tinha acabado a bateria. Ana, meu Deus. Mas, cara, o que que tão te mostrando tanto, cara? Olha a tua idade. E você já sabe o que que é cigarro e o que que é vape? Você acha que isso, você deveria saber o que é isso? Não. Olha, realmente. Eu preciso conversar sério com a tua mãe. A tua mãe tá aqui? Vó, você tá aqui? A rua tá cama. O quê? Você tá aqui, vó? Eu tô. Você tá ficando aqui? Eu tô. Ah, então é por isso que você e a tia tão... É... Tá. Ova, eu preciso conversar com você. Muito sério. Eu preciso conversar com a Bia. O quê? Ai, tia. É, nós precisamos conversar, eu tenho certeza. Porque as coisas aqui, olha, elas não estão nada bem, viu? Não estão nada bem. Você viu o que tá acontecendo com a Ana Luísa? Não, o quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que que é isso, Ana? Ó, tá atacada, ó. O que que é isso? Quando ela tá emocionalmente abalada... Ai, não coça, meu amor. Ó. Meu Deus. É que aqui é um da cabeça, ó. Caramba. Ó. Olha só, ela... Olha isso aqui, gente. É. Ana do céu. Eu tô... Ela faz o tratamento, mas quando fica nervosa, começa a aparecer e ela não aguenta. Ela coça. Ela começa a coçar. Mas... Tá, mas você tá nervosa por quê, meu amor? Não sei. Porque, tia, você sabe, né? Provavelmente. Tá bom. Meu amor, você pode ficar no seu quarto ali rapidinho, que a gente vai conversar. Conversa de adulto, tá bom? A gente já vem falar com você, tá? Vó, pode vir aqui. Por favor, né? Vó, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, não, cara. Cara, que isso? Você já é mais velha, né? Você deveria saber que você não pode mostrar pra Ana que você fuma. Porque, olha só. Olha a idade que ela tem. Ela já sabe o que que é. Vape? Porque ela acabou de falar pra mim que sabe o que é vape. E sabe o que que é cigarro? Você não pode mostrar pra ela isso, vó. Verdade, filho. E o que que aconteceu com o seu olho? Você tá com... Acho que eu dormi demais. Ah, entendi. Não, eu tô tomando remédio. Ah, tá. Eu tô tomando remédio, né? Você tá tomando remédio pra dormir? Ai, eu tomo à noite, né? Mas só que você sempre dormiu bem. Por que que ela tá tomando remédio pra dormir? Pra memória? Não, não. Não, não. Eu tô muito esquecida. Entendi, vó. Entendi. Eu tô muito esquecida. Tô como, assim, não quero mais sair de casa. Tipo assim... Sério, vó? É. Meu Deus. Então é por isso que você tem... Amanhã eu vou pra fazenda. Aham. Tá. Mas é por isso que, então, você tá fazendo esse tipo de coisa? Válvula de escape. Fumando. Então, vó. Olha. Eu não acho que essa seja a melhor opção, tá? Eu não acho que você fumar seja a melhor opção. Até porque isso piora tudo no seu organismo. Inclusive o pulmão. E você já é uma senhora de idade, né? É. Então, eu não acho isso legal. Isso piora. Isso piora. Isso piora. Isso piora. Então, assim... Isso não é legal, mas o pior de tudo mesmo... Bebi, o que é cigarro? Amor, cigarro é... É um negócio que faz mal pra saúde. É um negócio que faz mal pra saúde, que os adultos usam, sabe? Mas é uma coisa que eu nunca gostaria que você usasse, sabe? Não vou usar. Não vai? Que bom, meu amor. E o que aconteceu com o seu olhinho? Não sei. Acordei com ele. É. Tá. Então, o olho de vocês duas tá ruim, né? Tá. Olha. Meu Deus, gente. Tá doendo, cozinha. Olha, isso aqui. Ixi. Será que não é... Sei lá. O meu... O meu não caiu. Ué, alguma coisa caiu aqui? Não, tem dinheiro aqui em casa. Ué? O negócio caiu aqui? Não é credo. Oxi. Caiu sozinho. Caiu. E eu, hein? E nem tá ventando. Esse que é o pior, nem tá ventando. Credo? Deus me livre. Desde aquela marquina, não vai, credo. Quê? Desde aquilo lá, tá acontecendo alguma coisa aqui? Tá. Um dia, eu tava... Mamãe e eu não tava lá no mercado. E eu não queria... Mamãe e vovó tá lá no mercado. Eu não queria ir, né? Aham. Porque eu tava usando essas coisas. Então, eu tava aqui no sofá, mexendo no celular, tal, tal. E daí, a porta do meu quarto fecha com tudo. Meu Deus. Gente. Tia do céu, que horror. Mas o meu olho ainda não dói. Minha só costa mesmo. Entendi. Tá. Às vezes deve ser alguma alergia, enfim. Mas, gente, ó. Eu queria conversar com vocês, né? Tanto com a tia, quanto com a avó. Porque esses dias eu também vi você indo no... Eu sei, eu sei, eu sei. Mas foi só aquele dia, né? Sim, aham. Sim, é só aquele dia. Mas, assim, vó. Eu gostaria de te falar que, tipo... Não faça isso perto da Ana, sabe? A Ana, ela é muito nova pra saber desse tipo de coisa. E eu já falo isso. Eu chamei ela pra ir junto. Legal, ótimo. Eu chamei ela pra ir junto. Porque, assim, lá ela vê pessoas, ela ora, agradece, sabe? Ela fala, ah, eu vou pensar. Ela vai pensar o quê? É que eu convidei ela pra eu poder ir, sabe? Porque, às vezes, ela indo pra uma igreja, ela não vai sentir vontade de fumar, né? Ah, entendi. Você chamou a avó pra ir pra igreja. Ah, eu achei que era a Ana. Não, eu também falei com a Ana. Eu fui sozinha. Ah, tá. Só que a... É porque antes da minha mãe me chamar, como eu falei pra você, eu tava dormindo na casa da minha vizinha aqui. Ah, entendi. Porque era o aniversário dela. Entendi, vó. Então, eu acho importante isso, você começar... Voltar pra igreja, né? Porque você sempre foi na igreja, sempre foi muito certinha, muito cristã. E você, né, de uns tempos pra cá, tem ficado mais afastada, vó. Sim. Então, seria legal, né, tia? Até pra mostrar isso pra Ana. Porque a Ana tem que ter um bom exemplo, né? Ela tem que ter uma família cristã, uma família que lê a Bíblia com ela. Sim. Uma família que... Eu tenho duas bíblias. Você tem duas bíblias, então é isso. E é isso que também eu quero passar pra vocês, gente. Que não é legal esse tipo de coisa, sabe? Não pode fumar. É, não pode fumar. Se você fuma ou faz qualquer tipo de coisa, enfim, é mais velho, não mostre isso pras crianças, sabe? Isso não é legal. Isso não é uma coisa... Um bom exemplo. Exempulo, sabe? Imagina como que a criança, né, ela vai achar que é tudo normal, que é tudo tranquilo e não é. Mas então é isso. Bom, eu vou continuar a conversa aqui com elas e amanhã a gente volta, tá bom? Então, beijo. Beijo, gente! E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto